Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, oral sim. Sua referência em plantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com o nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos, vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos, facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado, aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios com André Milton. Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje recebemos o Marcelo Vieira, o Marcelo que é superintendente do nosso shopping de Três Lagoas, o shopping que tem como proprietários a Rana, a construtora, que é do empresário Jorge Abdu, o Tuti e da família Salomão aqui de Três Lagoas. O Marcelo trabalha na Argo Desenvolvimento e Gestão, que é uma empresa que tem expertise e administra, pelo que eu vi, Marcelo, praticamente 27 shoppings no país, entre participações próprias e gestão. Marcelo tem 30 anos de experiência, vive shopping desde de muito moço, trabalhou em grandes grupos pelo Brasil, a BR Malls, que hoje administra o shopping Campo Grande, e a Ancar, que também tem como referência o shopping Pantanal em Cuiabá e o Nacional em Brasília. Muito bem-vindo, obrigado pelo convite, Marcelo, para a gente bater esse papo. Que bacana, eu que agradeço estar aqui presente. Bom, eu fiz aqui um resuminho que eu achei interessante, como é que nasceu essa ideia dos shoppings. Então, desde o início da história da humanidade, as pessoas se organizavam para comprar coisas num único lugar. Então, era muito mais cômodo você sair e comprar vários produtos, estar num local só e fazer suas compras. Mas aí, pela história, nasceram os mercados, as feiras livres, os mercados persas, famosos, até que as áreas centrais das cidades é que começaram a virar esses mercados, esses centros únicos de compra. E essa é exatamente a lógica. Essa lógica é a chave da indústria dos shopping centers. Fazer tudo em um lugar só. Lazer, compras, etc. Com o surgimento dos veículos, Marcelo, eu pude ver o que impulsionou o crescimento do shopping. Surgiram os veículos e aí, com o crescimento deles, surgiram também os problemas nos centros das grandes cidades, principalmente, que são os trânsitos, falta de vaga e etc. E a questão da segurança também, né? E aí surge em 1850, 60, o primeiro shopping no mundo, nos Estados Unidos, tem gente que briga, falando que foi na França, tem uma briga grande aí, mas no século, lá em 1820, 1850. No Brasil, o primeiro shopping em 1966, em São Paulo, o shopping Guatemi. E aí, então, o Brasil assiste um crescimento de 3% ao ano no número de shoppings. É um crescimento muito grande. O Brasil hoje tem 577 shoppings pela Abras, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. E é um setor que já emprega mais de 1 milhão de pessoas. O que eu quero começar com você é o seguinte, é um modelo que pegou por que que você entende que realmente o mundo, mas principalmente o brasileiro, comprou essa ideia. Bacana. Na verdade, assim, eu já venho nesse ramo de shopping center já há bastante tempo, né? Então, eu estou aí nesse mercado aí já há 28 anos aí. Então, já há um bom tempo já. E aí, eu vim acompanhando a evolução de todo esse mercado de shopping, né? Então, assim, inicialmente era mais um centro de compras. Aí, com o passar dos tempos, foi se aperfeiçoando. E aí, foi complementando com entretenimento, com lazer. E aí, hoje, a gente já tem esses grandes shoppings que alguns deles, inclusive, investem mais numa área de lazer, outros na área de gastronomia. E outros fazem uma mescla de tudo aí. Começou mais com o consumo, e aí, com o tempo, foi se agregando entretenimento e serviços para trazer essas pessoas para um local só, não é isso? Isso, porque o modelo hoje é para que, dentro do empreendimento, ele seja comercial, mas ele também seja para resolver questões do dia a dia, para ter banco, para ter lazer. E aí, a pessoa ter o que for necessário para a vida dela ali, até dentro do empreendimento. A gente costuma falar que o shopping center é como se fosse uma cidade, né? Então, a pessoa, quando entra dentro de um shopping center, o modelo é para que a pessoa consiga resolver tudo o que ela precise, desde alimentação, consumo e lazer. O que você acha que foram as principais mudanças, assim, lá na primeira vez que você entrou num shopping para trabalhar e passado esses 30 anos, assim, o que você pode falar para nós que mudou de maneira interessante? É, no início a gente via muito consumo, né? E aí, com o passar dos tempos, a gente foi percebendo muitas famílias, então as famílias, e aí, quando a gente fala em família, aí cada um com interesse, né? O pai, muitas vezes, para uma comida diferente ou para uma bebida, a mãe para um consumo de calçado ou de vestuário, as crianças para um cinema ou para um brinquedo, então, assim, o shopping hoje, ele está para atender todas as pessoas. Era uma compra mais direcionada, a pessoa saía quase que sozinha para fazer uma compra e com o tempo, as famílias começaram a ir juntas e aí eu tenho que, cada um, um interesse diferente. É, inclusive, atualmente, a gente vê famílias, a gente vê grupos de jovens, né? Também se encontrando, indo no cinema, tem shoppings que tem boliche, tem shoppings que tem academia, então a gente vê muitos grupos também. Que bacana, Marcelo, olha só. Outra coisa que eu peguei aqui, no primeiro semestre de cada ano, tá? O e-commerce, que são as compras pela internet, vinham crescendo cerca de 12% ao ano, antes da pandemia, tá? Então, as compras pela internet, que a gente chama de e-commerce, vinham crescendo bastante. E no primeiro semestre, possivelmente também impulsionado pela pandemia, houve um crescimento de 47% nas vendas online, nas vendas no e-commerce. Há uma discussão nos Estados Unidos sobre a diminuição no número de shoppings, tá? Os Estados Unidos falam em fechar quase 3 mil shoppings nos últimos anos. Atualmente, os Estados Unidos têm uma taxa de desocupação de 20%. É a maior taxa nos últimos 20 anos, né? Mas existe uma discussão. Ou se construiu shopping demais nos Estados Unidos, ou realmente o e-commerce tem atrapalhado esse crescimento. Se a gente tem ideia, o Brasil tem menos de 600 shoppings, os Estados Unidos tem 12 mil shoppings, né? O que eu pergunto é o seguinte, você vê no Brasil, o crescimento do e-commerce também é capaz de prejudicar um pouco esse setor, ou ainda nós temos poucos shoppings, Marcelo? É, a gente tem duas situações, né? Então, quando a gente olha para a quantidade, a gente vê o Brasil como um potencial enorme para crescer ainda, né? Nessa comparação que você fez aí com os Estados Unidos, mas a gente tem comparação com outros mercados que também estão bem à frente do Brasil, como o Chile e o México, eles estão bem à frente. Então, a gente vê que o Brasil tem um potencial enorme. O México é um número de shoppings impressionante também, pelo menos. Impressionante. Inclusive, uma das redes nossas, que é a Cinépolis, ela vem de lá, né? Então, é um grande potencial que eles viram no Brasil e o Brasil está pronto aí para crescer bastante. Inclusive, a gente vê que no passado os shoppings normalmente eram inaugurados em capitais e no passar do tempo aí a gente tem cidades menores com grandes shoppings, que inclusive é o que aconteceu com Três Lagoas, né? Aliás, nós vamos falar nisso, só 5% das cidades brasileiras hoje têm shoppings, né? Começou-se esse processo que você falou de interiorização dos shoppings há pelo menos uns 20 anos, onde começou a se ver um nicho também importante em cidades abaixo de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, né? Queria que você falasse um pouquinho desse fenômeno aí da interiorização dos shoppings que começaram só nas capitais, nas grandes cidades. É. O shopping, né? O modelo dele é para você ter num único empreendimento físico uma concentração ali de variedade de lojas, vestuário, calçados, aí tem lojas grandes e também serviços, né? Então, nesse modelo, as cidades menores também começaram a haver um potencial também para poder estar crescendo junto com cidades igual ao capital. Então, com isso, a tranquilidade que se tem dentro de um empreendimento que é um shopping center, de você ter estacionamento, você ter uma climatização, que nem a gente, quando a gente olha para a Tres Lagos, a gente vê uma cidade que em determinadas épocas do ano é bem quente. Então, assim, o shopping traz esse conforto e essa segurança para as famílias e para as pessoas fazerem o que elas precisarem, tanto o consumo como o lazer. E a gente tem assistido em várias cidades menores do Brasil, né? No Mato Grosso, a gente vê a inauguração, tem Sinop, o seu grupo mesmo tem, em Morinhos, inaugurou um shopping, são várias cidades com shoppings crescendo no Brasil, não é isso? Isso, é. A Argo está crescendo também, né? Então, assim, há dois anos atrás, a Argo tinha quatro shoppings que ela fazia gestão, atualmente ela tem 19 e aí os demais que ela tem participação, mas não faz gestão. Então, atualmente ela tem 19 shoppings que ela faz a gestão direta deles. Naqueles 27, alguns ela tem participação e 19 que ela faz gestão. Isso. E aí, uma boa parte desses shoppings estão em cidades menores, cidades abaixo de 500 mil habitantes. Então, ela vê um potencial dessas cidades e aí a gente entra com o know-how da Argo para poder desenvolver o empreendimento e trazer grandes marcas para a região. Joia! Bom, Shopping 3 Lagoas inaugurou, depois de um bom tempo aí para se definir o início dele, foi inaugurado e funcionou durante uns três meses antes da pandemia, né? A pergunta que eu faço é a expectativa de público, de vendas, em geral, né? Foi atingida antes da pandemia? Como é que estava vindo? Acho que o pessoal de casa tem uma curiosidade de saber como é que isso estava caminhando. É, o Shopping 3 Lagoas ele inaugurou no dia 13 de dezembro, né? Então, assim, a gente teve o boom da inauguração, a gente tem o mês de dezembro como a data, a data do varejo, né? Que é o Natal, né? Então, assim, o shopping veio num momento excelente, né? Então, Papai Noel, decoração de Natal, a população e o entorno aqui abraçou o shopping, então a gente teve grandes fluxos, né? Dentro do empreendimento, a gente teve bastante faturamento para as lojas e aí acho que, aí tem o ganha-ganha, né? Foi bom para todo mundo, né? Então, o consumidor teve as opções e a cidade ganhou com um grande empreendimento. Então, o shopping vem numa caminhada boa, tá? Então, a gente continua com inaugurações, apesar desse período de pandemia, a gente continua com as inaugurações e temos mais inaugurações por vir aí no decorrer do ano. Mas se esperava um volume nos três primeiros meses, imagino que ela superou as expectativas. Superou. Superou. Superou porque a gente teve uma concentração aí por conta de dezembro e da inauguração de consumo e aí com isso superaram as expectativas das marcas que aqui estão. Marcelo, eu lembro que quando, passado talvez um mês na inauguração, eu estava com as minhas filhas saindo do shopping, eu falei assim, eu sou um cara curioso, falei, vamos olhar as placas dos carros que estão aí no estacionamento, né? E elas foram me ajudando a contar. E de cada, vamos pôr aí, de cada 40 carros, né? Mais ou menos uns 16, 15, eram de fora de Três Lagoas, né? E eu fiz isso mais umas duas vezes com elas, com as meninas. Então eu vi que também essa história que a gente ouve de que o próprio Bolsão, a própria Costa Leste aqui, ela ajuda a impulsionar o shopping e também vai fazer com o Três Lagoas seja referência nisso, isso realmente aconteceu, né Marcelo? Verdade. O nosso estudo de mercado, né? Quando a gente veio para poder dar andamento no projeto, junto com o Jorge aí, com a família Salomão, aí a Argo trouxe a expertise dela e então a gente se apropriou de algumas pesquisas que foram feitas, né? Então a gente via o potencial do empreendimento para o entorno, o entorno de Três Lagoas. Então a gente, nesse raio de abrangência, a gente atingiria mais ou menos 300 mil habitantes. E isso se concretizou com a inauguração e com esse movimento dos consumidores do entorno aqui que a gente via pelo estacionamento, né? Então a gente via várias placas de outras cidades e no interior também, com vários lojistas comentando com a gente, ah, veio uma pessoa aqui de Andradina, veio uma pessoa de Ilha Solteiro, veio de Água Clara. Então isso é, só veio confirmar o que as pesquisas nos apontaram. E com certeza eu tenho um público que é passante, passa por aqui para ir para algum lugar, mas eu já tenho pessoas que saem às vezes de Andradina ou de Aracatuba mesmo para conhecer o shopping, porque ficou um shopping, uma área muito boa, a gente vai falar um pouquinho dessa área. Então eu tenho os dois tipos de pessoas que são de fora, os que passam e os que vêm aqui só para isso, né Marcelo? É, o empreendimento é grandioso, né? Então assim, então a gente teve essa movimentação do pessoal aí da redondeza aqui vindo no shopping e um pouquinho elevado nesse período de pandemia por conta que se a gente olhar para o interior de São Paulo, o interior e o estado como um todo, né? Os shoppings e o comércio demoraram um pouco mais para retomar do que em Três Lagoas. Então com isso também a gente teve bastante visitas aqui, né? Ah, é verdade. Na pandemia. O estado de São Paulo ficou fechado muito mais tempo que nós, né? Então o shopping, a opção Três Lagoas existia para eles também. É. É, anotei outra coisa que desde o primeiro shopping o conceito era ter grandes lojas nos empreendimentos, né? Que a gente chama de lojas âncoras, né? Loja âncora é aquela grande loja, depois você vai falar um pouquinho sobre isso, é, que são referências dentro dos shoppings, né? Qual que é o real papel de uma loja âncora para o negócio e para os lojistas? Explica também um pouquinho o que é a tal da loja âncora e a importância disso para o negócio. Tá. Só para voltar um pouquinho, quando a gente olha para o empreendimento, para o shopping Três Lagoas, a gente vê uma grande estrutura física, né? Então assim, o shopping é grande, então ali ele tem 22 mil metros de ABL. Então, qual que foi a estratégia nossa para poder fazer a ocupação desse empreendimento? Então a gente ocupou ele com grandes lojas, que são as âncoras, né? Então as âncoras elas têm duas finalidades, ocupação do empreendimento e a segunda é para trazer fluxo, tá? Então essas grandes lojas, como ela tem uma variedade de produtos, ela naturalmente ela traz um grande fluxo de consumidores para o empreendimento. e aí com isso as menores lojas conseguem se aproveitar desse fluxo. Então esse é o modelo. Então assim, a gente hoje no shopping Três Lagoas a gente está bem ancorado. Então a gente... A cidade pode se orgulhar do que vocês do shopping conseguiu trazer para nós, é isso? Isso, aí a gente utilizando da expertise da Argo e do bom relacionamento que ela tem no mercado, né? Então a gente conseguiu trazer grandes âncoras para cá. Então a gente tem a Renner, tem a Riachuelo, a gente tem a Avenida, a gente tem a Americana, quando a gente olha para a Praça de Alimentação, apesar do Burger King e o espaço físico dele ser pequeno, mas no mercado de shopping ele é considerado uma âncora porque ele traz um grande fluxo para a Praça de Alimentação. Então assim, o shopping Três Lagoas está bem servido e assim, e tanto a população de Três Lagoas como no entorno aqui, a gente tem lojas exclusivas, lojas que você não acha num raio aqui de 100 quilômetros aqui, você não acha. Se não me engano, algumas lojas inclusive estão testando modelos novos no nosso shopping, né? Isso. Se a gente olhar para a Riachuelo, a gente tem a Riachuelo Casa que é a primeira loja do estado de Mato Grosso do Sul. Com esse conceito. Com esse conceito, com aquele modelo, é uma loja separada da Riachuelo. Então ela, apesar de ela estar dentro da Riachuelo, ela tem uma área exclusiva para ela. Então é um modelo novo. Que bacana. Vamos falar um pouquinho de cinema. No passado, metade das... Lá na época que o Fernando era jovenzinho, metade das cidades brasileiras tinham cinema. Cinema de rua, Três Lagoas também tinha cinema. Hoje, só 7% das cidades têm cinemas. Principalmente hoje, eles viraram quase sinônimos de shopping tem cinema e onde é o cinema é no shopping. E um dos orgulhos que a gente pode ter é de estar com uma marca tão forte como o Cinepolis dentro do nosso shopping, que é uma empresa mexicana, pelo que eu pude ver. São 10 anos, mais ou menos, no Brasil. É a segunda empresa em venda de bilheteria no Brasil. É a segunda maior no mundo em número de ingressos e a terceira maior do mundo em número de salas. Pergunta que eu faço é falar um pouquinho da aproximação com eles, como é que foi e se atendeu às expectativas do grupo até o período que eles funcionaram? É, o Cinepolis já é um parceiro nosso em outros empreendimentos, né? E aí, isso facilitou a vinda deles para Três Lagoas, porque quando a gente olha para o potencial da cidade e o potencial do shopping que a gente sempre acreditou e veio se concretizar, isso facilitou a vinda deles para Três Lagoas. Então, a gente tem aí eles como uma grande âncora também que nos ajuda também nessa irrigação do shopping com fluxo. Eles estão, inauguraram bem, super bem, foi um pouquinho após a inauguração do shopping, mas aí foram alguns ajustes que eles precisaram fazer, eles não inauguraram no início de janeiro, infelizmente veio a pandemia e eles ficaram com as suas atividades paralisadas, mas até então eles estavam indo super bem, bastante satisfeitos, para você ter uma ideia, eles estavam com um fluxo de mais de mil pessoas por dia nas suas salas. Então, eu tive contato com uma das gerentes que disse que estava impressionada com o começo na cidade, era muito mais do que se esperava o movimento do cinema. É, que era inclusive uma expectativa nossa, porque como também é tudo aquilo, quando a gente olhava para o entorno de Três Lagoas, a gente só tinha cinema no interior de São Paulo, mas aqui, próximo, não tinha. E o Cinépolis é uma grande rede que fazia todo o sentido para o empreendimento e com certeza é que é o sucesso que eles estão tendo. Marcelo, e o resultado das outras empresas âncoras até o início da pandemia? Eu pergunto isso porque o shopping foi uma expectativa muito grande da cidade e o sucesso dele também, a cidade vibra junto. Então, acho que é uma oportunidade de a gente falar como é que ele estava indo. Se antes da pandemia o movimento estava o esperado, todas as outras âncoras também estavam felizes com o que estava acontecendo, como é que estava? Na verdade, a felicidade era geral, então assim, praça de alimentação, as âncoras, lojas satélites, é lógico que em alguns momentos cada um tem a sua estratégia e tem os seus momentos de pico e depois dar uma equilibrada, mas assim, a satisfação era geral. Bom, nós vamos falar um pouquinho do tamanho que ficou esse shopping e do que a gente espera pro futuro, mas logo depois do intervalo. BRCM Negócios Beleza e Bem-Estar caminham juntos. Plasti Clínica Três Lagoas, clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone 3521-3496 ou 99832-7354. Rua Paranaíba, 2554, Jardim Primaveril. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção, todo mundo pode investir e ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$ 100 e concorra a um smartphone por semana. Notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Sicredi. RCEI Negócios Estamos de volta com o nosso RCEI Negócios recebendo o Marcelo Vieira, superintendente do shopping de Três Lagoas. Marcelo, a gente estava falando sobre o nosso shopping que nasceu grande. Quando o Marcelo citou agora um pouquinho a tal da ABL. A ABL, para quem não sabe, é a área bruta alocável. Ou seja, eu pego toda a área disponível, não a área de estacionamento ou terreno em volta, mas a área mesmo de dentro do shopping disponível para alugar para os lojistas. Ele já nasceu com uma ABL grande, com uma área grande. tem grandes cidades, imagino eu, no Brasil, que não tem uma área dessa. É um shopping com espaço para crescer? Está preparado para esperar o futuro ou ainda faltou espaço, Marcelo? Na verdade, são duas áreas grandes. Então, a gente tem a área disponível lá para as lojas e a gente tem a área do terreno também, que é uma grande área também. Então, são duas grandes áreas. Então, o shopping, ele nasceu grande, motivo pelo qual a gente fez várias ancoragens nele para poder ter essa ocupação dele. Mas assim, a gente tem vários espaços internos disponíveis lá que a gente vai abrir futuramente para comercialização, mas nesse momento a gente ainda tem espaço lá que está visível para investidores que queiram estar vindo para Três Lagoas. Porque hoje ele está com que ocupação, mais ou menos? Qual que é a taxa de ocupação atual aproximada do shopping? Hoje a taxa de ocupação dele é de 85%. É bastante, para menos de um ano, né Marcelo? Isso, então é 85% da área disponível que a gente tem lá para alocação. Então, assim, para você ter uma ideia, daqui até o final do ano a gente tem previsto mais 10 inaugurações. Olha que bacana. Então, assim, o shopping está caminhando bem. Eu vou falar nisso, agora me fala uma coisa, o que que falta para a planta dos sonhos? O que que tentou ser trazido e ainda não deu? O que que a gente está namorando? Dá para se adiantar alguma coisa? O que que vai inaugurar? É, a gente tem várias coisas, né? Então, na nossa planta do sonho tem várias marcas lá que ainda vão vir, tá? Acho que é questão de a gente achar o time, achar o momento certo, porque infelizmente a pandemia deu uma esfriada em algumas coisas. Para você ter uma ideia, a gente fechou o shopping no dia 23 de março. Eu tinha visitas já agendadas, inclusive as marcas já tinham comprado passagem dos diretores que viriam visitar o shopping e acabou não dando certo. Então, assim, isso vai ser adiado um pouquinho. Mas, por outro lado, a gente teve inaugurações. Nesse período aí que pegou o início da pandemia até agora, a gente inaugurou nove lojas. Que bacana. Então, dessas nove lojas, a gente pode, tem a Riachuelo, inaugurou início de março e na sequência pegou a pandemia. A gente tem o São Francisco Supermercado que inaugurou. A gente tem, na Praça de Alimentação, a gente tem gingim, tem molecagio. Então, assim, a gente tem o Clube Melissa também, que é uma marca também para a cidade aqui. Então, a gente tem várias inaugurações. e tem muita coisa por vir ainda. Então, quando a gente olha para frente, eu sempre falo, apesar da pandemia, porque quando a gente olha para o Brasil, a gente tem alguns empreendimentos que estão tendo uma desaceleração e mais dificuldade. E o Itares Lagoas, graças a Deus, está caminhando bem. Então, a gente, olhando agora, de agora até o final do ano, eu tenho dez inaugurações previstas. Tem loja âncora grande em obra lá, não tem? Tenho. Então, entre essas dez inaugurações aí, eu tenho Casa Bahia, que está praticamente pronta, que inaugura, deve inaugurar na primeira quinzena de outubro, é uma loja aí de novecentos metros quadrados. Então, é uma loja bem grande. Eu tenho o Magazine Luiza, que já está em obra. Que legal. Vai inaugurar em novembro. E aí, eu tenho Praça de Alimentação, eu tenho o Suco, eu tenho a Batata, tem a Inovar Cosmético, que é uma loja que vai entrar em obra também, que é uma loja grande. As Bahia me parece também que é um conceito diferente que vai ser experimentado no nosso shopping, né? Isso, as marcas, elas vão modernizando os seus modelos e atualizando o layout delas. E esse modelo da Casa Bahia, que vai inaugurar aqui em Três Lagoas, é o modelo mais novo dele, vai ser a primeira loja desse conceito. Então, isso é bem interessante. Que é o que o shopping faz, né? O shopping traz marcas, o shopping traz conceito e o shopping traz novidade. Então, a gente está cumprindo o nosso papel. Veio a pandemia. Me fala, como é que foi esse processo todo para o shopping? Como é que está sendo? O que foi? Tudo foi difícil, mas o que você pode falar para nós? A pandemia foi um susto, né? Então, pegou a gente de surpresa, assim, por exemplo, eu tive reunião com os empreendedores no início de março, a gente fazendo planejamento estratégico dos próximos passos para o shopping, o que ia acontecer, projeção, fizemos um monte de coisa. Quando foi no dia 23 de março, a gente fechou por conta da pandemia. Então, foi, assim, uma surpresa, um susto. Ficamos aí um pouco mais de 30 dias fechados, retomamos no dia 27 de abril, com muita dificuldade, né? Então, a gente sabe que os investidores ali, os empresários, tiveram um custo alto para poder fazer as suas lojas e aí tiveram um bom faturamento por conta da inauguração, mas também tiveram investimentos feitos. Com a retomada, a gente ainda tinha aquela situação de muitas pessoas ainda não estar saindo de casa, a gente ainda um pouquinho perdido, sem saber o que ia acontecer, essa pandemia vai passar, não vai, o que vai acontecer? E aí, com pouco a pouco, a gente foi retomando a atividade do shopping e hoje não dá para dizer que a gente está normal, mas a gente está bem encaminhado para a gente ir para uma normalidade, apesar de a gente ter cuidado com tudo, então a gente cuida com máscara, com álcool gel, com medição de temperatura, a gente cuida tudo. E muita gente, como foi algo muito novo para todo mundo, né Marcelo, muita gente também acaba não entendendo, porque tem aqueles que entenderam a flexibilização, tem aqueles que ainda tem receio de ir, tem aqueles que não concordavam com nada, então não sabia às vezes que o estabelecimento não poder deixar entrar algumas pessoas, isso é uma coisa que era da lei, não era do estabelecimento, acho que vocês tiveram que lidar com tudo isso, né? É, é um temor geral, né, e a gente tem que respeitar todas as opiniões e todos os desejos, né? Então a gente está pronto para receber as pessoas que quiserem ir ao empreendimento, porque a gente está tomando todos os cuidados necessários. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas que ainda não têm a segura, na verdade, a certeza ou a confiança para poder estar saindo, a gente tem algumas lojas nossas que têm o trabalho ali de estar vendendo pelo online e estar levando na casa das pessoas. Mas assim, quando a gente olha para o empreendimento, o empreendimento fez tudo o que era necessário para poder dar segurança para as pessoas irem até lá. Então com isso, a gente vê que o fluxo tem voltado aos poucos, então as pessoas estão indo mais ao shopping. Lógico que não está igual o que era antes, então a gente vê assim, as pessoas antes ficavam mais tempo no shopping, agora ficam menos. A gente vai falar disso, deixa eu até fazer uma pergunta, o Jornal do Povo de hoje soltou que o comitê de crise, parece que ontem, autorizou a volta do cinema, mas é algo que acho que vocês vão agora junto com a empresa estudar a viabilidade, como é que vai ser isso, né? Isso, a gente tem conversado muito com a vigilância sanitária e com o comitê, a gente tem sempre feito esse alinhamento para ver mostrando os trabalhos que a gente tem feito no shopping, né? Para poder dar segurança para as pessoas, né? E aí, em contrapartida, a gente teve algumas flexibilizações atendidas aí por conta dessa segurança que a gente tem dado para as pessoas. E aí, com isso, o cinema tem uma sinalização do comitê que vai fazer a liberação dele a partir do dia 15 de outubro, parcial, né? Então, agora a gente vai sentar com a Cinépolis para entender esses 30% é viável para a rede de cinema, a implantação de todo o plano deles, tá? Eles estão seguros quanto todo o plano que eles apresentaram e aí a gente vai fazer só esse alinhamento para poder ter essa liberação. Mas já é um ganho, né? Já é uma... Para a população, para as pessoas que se sentem seguras para sair e acreditando que a gente vai estar tendo todos os cuidados para que lá eles não corram risco, isso é bom. Já é ótimo. Bom, como a gente estava falando, o papel de um shopping é criar estrutura, ambiente, eventos para que as pessoas possam vir para o empreendimento, né? Até a pandemia, a gente teve uma conversa esses dias, você tinha até me falado que cerca de 7 mil pessoas por dia estavam passando pelo nosso shopping, né? A vinda dessas pessoas e a permanência delas dentro do shopping é uma das coisas mais importantes. Mas o objetivo final, tanto dos lojistas quanto do shopping é converter isso em negócios, em vendas, né? Que eles consumam também produtos ali. Fala um pouquinho disso para nós e o que mudou nessa equação durante a pandemia. É, assim, antes a gente a gente tinha as famílias e as pessoas ficando mais tempo dentro do empreendimento, né? Porque, assim, a gente tinha happy hour na praça de alimentação, a gente estava com nossos bancos nos corredores lá do shopping, todos lá instalados lá para as pessoas sentarem. Então, com a pandemia, algumas coisas saíram, né? Então, os bancos a gente teve que retirar, a gente não tirou o happy hour da praça de alimentação e aí, com isso, as pessoas estão indo mais direcionadas, né? Então, a pessoa vai ou para fazer uma alimentação ou para fazer algum consumo e o seu tempo de permanência tem sido menor. Mas, assim, em questão de quantidade de pessoas, hoje a gente já está bem próximo do que a gente tinha antes da pandemia. Que bacana! Só que as pessoas estão fazendo as coisas mais rápido. Talvez, assim, eu vi a Brassi comentando que a associação de shoppings no país inteiro o tempo de permanência diminuiu, mas a conversão em venda, que são as pessoas que estão indo, o que elas consomem, isso aumentou. Provavelmente por isso, porque elas estão mais direcionadas para consumir mesmo, né? Isso, é que antes a gente via muitas famílias passando o tempo lá dentro do empreendimento, né? Então, sei lá, as pessoas sentavam no banco lá e ficavam ali batendo papo, ficavam na praça de alimentação escutando uma música. agora não, agora as pessoas fazem a sua alimentação e aí retornam para as suas casas ou fazem algum consumo ali e retornam às suas casas. Bom, nós falamos que o papel do lojista é aproveitar esse fluxo que é trazido pelo empreendimento, pelos eventos, pelas lojas âncoras e transformar isso em oportunidades para o seu negócio, em vendas, né? O shopping traz modernidade, como você falou, para as lojas. Para irem para o shopping elas têm que ter um ambiente diferente, novidades e tal. É diferente trabalhar dentro de um shopping? Uma loja de rua e eu vou para um shopping, eu tenho que ter estratégias diferentes? Como é que é a vida do lojista? Quais os desafios para ele, Marcelo? O empreendimento, ele como um todo, a gente fala assim, que ele é um ambiente controlado, né? Então, assim, eu consigo regular a climatização, eu consigo direcionar ele para uma determinada área do empreendimento, para, sei lá, uma área para vestuário, uma área mais para serviço, então tem essa comodidade, a gente tem o estacionamento que ele é controlado, então, assim, então o empreendimento, ele se torna mais, com a qualidade melhor do que quando a gente olha para um comércio de rua, né? Então, com isso, a gente torna um ambiente mais favorável para o consumidor. Então, isso normalmente agrada mais as pessoas terem essa tranquilidade. Aí ele tem que usar as estratégias dele, cada um usando as suas estratégias para fazer com que o Fernando, por exemplo, que vai lá só para passear, que ele possa entrar numa loja e possa consumir na loja dele, é isso? É isso. Assim, no passado, o consumo acontecia mais de forma espontânea, a pessoa ia lá para comprar, né? Hoje em dia, o que acontece? As pessoas saem mais para poder passar o tempo, fazer alguma atividade, fazer alguma coisa, alguma coisa diferente. E aí, com isso, a gente vê nos empreendimentos fluxo, mas nem sempre conversão de compra. Então, o que as lojas precisam fazer? As suas estratégias para que uma pessoa que esteja num empreendimento passeando ou com alguma coisa focada, ela veja um determinado produto ou algum serviço, alguma coisa, que fala assim, poxa, isso eu nem sabia desse produto, eu nem sabia desse serviço, vou aproveitar e vou fazer. Bom, eu vi dados de que no Brasil parece que 20% das lojas em shoppings vão fechar esse ano por conta da pandemia, né? Shopping 3 de agosto, nós estamos num período diferente, nós estamos num período que foi, houve uma inauguração e nós estamos naquele crescimento e o período de maturação, né? Que todo shopping me parece que tem. Fechar e abrir lojas nesse período de maturação que vai, imagino que vai de 3 a 5 anos aí, é algo esperado, né? Mas qual que é a nossa situação? Nós vamos seguir essa tendência? Nós vamos naquela linha de hoje cada vez mais abrir do que perder lojas? É, essa movimentação de abrir e fechar loja é natural nos empreendimentos, né? Então, isso vai acontecer mesmo nos que já estão maturados, né? que são aqueles acima de 5 anos. Então, é um movimento natural que acontece porque muitas vezes um investidor, ele testa um produto que ele acredita que vai funcionar naquela região e pode ser que não funcione e aí ele acaba tendo que mudar ou ele acaba saindo. Então, assim, o Shopping 3 Lagoas, ele, nesse momento, ele está tendo muito mais aberturas do que fechamento. a gente teve poucos fechamentos e foram pontuais algumas decisões estratégicas dos investidores. Mas a gente está tendo mais aberturas no decorrer dos meses, inclusive até o final do ano. E, bom, hoje nós temos cerca de 700 empregos, então a tendência é subir esse número de empregos. É, a gente acredita que com essas 10 novas inaugurações que vão acontecer, a gente chega aí próximo de mil empregos diretos aí. É bastante, gente. É bastante. E aí a gente pensando no que a gente está num momento de pandemia, eu estar gerando aí mais de 200 empregos aí nesse segundo semestre, é o papel... Isso é muito bom pra nós. É, e é cumprir o papel do Shopping, né? Trazer emprego, trazer desenvolvimento e trazer mais opções pro consumidor. Ó, 2019, eu peguei que os shoppings tiveram 192 bi de faturamento no Brasil. Foi o melhor resultado nos... comparado aos quatro anos anteriores, né? É, a associação também, a Brassi, falou que 70% da receita do que foi 2019 vai ser 2020. E que talvez o movimento só vai ser retomado em 2022, né? Mesmo assim, durante a pandemia, existia a previsão de inaugurar quase 20, 21 shoppings no país, mas nós vamos inaugurar mesmo assim oito shoppings, né? O Shopping Três Lagoas, o que que espera em termos de retomada? Como é que tá a perspectiva pra frente, Marcelo? É, a gente ainda tem espaço pra novas lojas, né? Então, assim, a gente tem buscado investidores aí, a gente sabe que a gente tem deficiência de alguns segmentos aí que ainda não estão no empreendimento, então a gente tem buscado investidores, a gente sabe que a gente precisa de uma farmácia, a gente precisa de um banco, a gente precisa de uma lotérica, a gente tem algumas particularidades pra que isso seja possível, mas o Shopping tem trabalhado pra poder suprir isso. Então, essas inaugurações que vão acontecer até o final do ano vão agregar bastante ao nosso mix lá de lojas, mas a gente tá em busca aí no mercado de mais opções, de trazer novidades pra Três Lagoas. Marcelo, eu tenho, eu agradeço bastante a sua participação, a cidade fica muito feliz em saber que nós temos um shopping, um grande shopping, um shopping referência aí pra muitos lugares, como a gente falou, tem cidades grandes e até capitais, talvez não tenham áreas dessas, lojas âncoras importantes vieram pra cá, né, boa sorte aí na continuidade do negócio da Árgo e obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço, sempre é um prazer estar trazendo informações aí pras pessoas e a gente tá sempre à disposição, né, então assim, eu já tô nesse mercado de shopping há um bom tempo, isso é uma coisa que me encanta, eu fico muito feliz, as pessoas podem ter certeza que o Shopping Três Lagoas não perde pra shopping de nenhuma capital do Brasil, é um grande empreendimento, tem grandes marcas e tudo que foi feito nele foi feito com a qualidade máxima aí que a gente faz em qualquer outro empreendimento de grandes cidades. Muito obrigado. O nosso RCN Negócios fica por aqui, sábado que vem eu tenho um novo encontro com você às 11 horas, ao vivo, sempre com um convidado especial. Obrigado, te espero lá. O que move a TVC a fazer TV pra você? Será que dá pra descobrir? Dá sim. É você. Você que nasceu aqui. Você que veio e que nunca mais partiu. Você que constrói, investe e trabalha com força, com vontade e que vive histórias que a gente conta. Em todo canto, tem gente como você. Criando, lutando, construindo. E tem a gente produzindo conteúdo que forma e informa, emociona e ajunta a gente como você. Como nós, pra desenvolver Três Lagoas com a força dessas histórias e continuar crescendo, vivendo junto com você. Três Lagoas se move, cresce, se transforma com o Mato Grosso do Sul e também se renova. Por isso, também nos renovamos para andar no ritmo de nosso estado, de nossa gente. Gente como você. TVCHD. É você na TV. É você em HD. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul